Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e é o seguinte, tamo aqui com mais um episódio de Em Busca do Kaido 2, tamo com o episódio número 3 ou episódio número 4, mano, já confundi de novo, cara, de novo, já confundi a numeração dos episódios e olha que ela tá bem no comecinho, eu já não tenho certeza, episódio número 4 e bom, se você perder o último vídeo, o link tá aí em cima no card pra você poder conferir, eu consegui aqui a minha primeira com o meu nome que é a Bombi, deixa eu ver uma coisa aqui, o jogo tá com som? Parece que não tá com som às vezes, mas tá com som, e bom rapaziada, nesse vídeo aqui, eu venho mais uma vez trocar de fruta, pois é, e cara, eu achei surpreendente porque olha a fruta que eu encontrei, é justamente a fruta que a gente precisava, eu tô já um tempão aqui no servidor, beleza? Vocês podem ver aqui ó, que spawnou até o Swordman, o Shanks, mano, spawnou o Shanks no jogo, então, então a gente deu muita, muita sorte aqui e tamo há muito tempo, spawnou várias outras frutas já, só que eu não saí pra explorar, fiquei upando aqui, até que essa spawnou aqui, então vamos pegar ela, essa aqui é a fruta da pata, é a nossa terceira fruta, no último vídeo a gente começou com a Spin, depois viemos pra Bombi, e agora estamos aqui, prestes a comer a fruta da pata, a fruta da repulsão, digamos assim também, né, porque ela é Fept, tem impulso, por aí vai, beleza? Eu antes de comer, eu vou deixar aqui, e vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu já tô aqui nos meus status, beleza? Eu já tô aqui ó, com status em 160 de defesa e 800 em Power Fruit, é coisa pra caramba, tô com 291k, e essa fruta veio no momento certo, por quê? Porque eu não tenho grana, não teria pra comprar a pata, mano, ela custa 600k, 600 mil, e tá muito complicado de juntar dinheiro aqui e upar ao mesmo tempo, porque assim, se eu faço as quests pra upar, eu ganho dinheiro e de level, então é útil, agradável, porém, 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 se eu upar muito de level pra pegar mais grana, eu vou meio que zerar a série antes da hora, então, tamo tendo uma complicação, eu tô sentindo falta de verdade do Quest Money, que é muito, muito importante, eu tô realmente cogitando ver a possibilidade aqui com vocês de comprar pra gente poder evoluir na série, porque senão vai ficar complicado, mano, então, vou deixar aí na mão de vocês a situação, devo ou não pegar esse Game Pass? Eu sei, vários Game Pass desse negócio chato, eu já tô aqui com o Double X Quest pra gente poder upar um pouco mais rápido, já que são 3 mil níveis, a gente vai ter que chegar no nível 1000, depois do 2000, depois do 3000 e 3200, criou eu, então, você já tá vendo que a situação vai demorar sem ter Game Pass de Mana, e vocês podem ver que tá sendo bem complicado de juntar grana, mano, tá sendo bem complicado, bom, a Bomb, ela tá muito, muito forte, ela é uma fruta muito boa pra você derrotar os NPCs, ela não é a mais eficaz na hora de farmar, mas tá muito boa, principalmente porque ela tem dano em área, então, se eu venho aqui e junto toda essa galera com o Explosion, é GG, eu venho aqui, toma, já chamei todo mundo, tá todo mundo vindo, a parada agora é sobreviver, eu tenho pouco Life, eu mando aqui o Punch, por exemplo, eita, mirei no lugar errado, calma aí, manda esse, toma, e derrotou todo mundo que tava aqui em volta, sobrou esse cara, eu mando aqui o Explosion, triplo, e já era, morreu, então a Bomb, ela é muito, muito, muito boa, de verdade, até mesmo pra derrotar aqui o Erlong, eu vou morrer provavelmente pra ele, porque, mano, ele rebateu a minha explosão, nossa, velho, como assim, tá, tem esses defeitos, né, mas tá lá, derrotamos, então, vocês tão vendo, é uma fruta muito, muito útil, e a gente vai ter que trocar ela, essa fruta aqui da pata, ela nunca foi tão interessante, se eu não me engano, no último update, no último penúltimo, ela recebeu um rework, um boost, um buff, algo assim, então, vamos contar com isso, vamos vir aqui, e comer, então, comemos, estamos aqui com a fruta da pata, e a gente tem, Shot, Pal, Barrage, Red Pal, e o Explosion, beleza, interessante, antigamente, ela tinha uma skill que fazia a galera flutuar, era uma skill meio inútil, agora já não tem mais, então, já justifica, é, ela ter tomado esse rework, esse revamp aí, completamente, beleza, Bom, eu tô querendo colocar minha defesa em 200, e depois focar em upar o Power Fruit mais uma vez, eu tenho que sair dessa ilha aqui, no nível 250, faltam poucos níveis, então, a gente pode testar aqui, essa fruta no R-Long, ver se ela é interessante ou não, então, Shot, beleza, arrancou uma quantidade ok, agora a gente manda aqui o Barrage, beleza, toma esse de novo, Red Potter, e, o que que houve? Eu não vi o que aconteceu, mas, se a gente fizer um bem bolado aqui, um bem pensado, eu acho que a gente consegue, sem tomar damage, derrotar ele aqui numa boa, por exemplo, a gente pode subir aqui, ele não vai atingir a gente, e eu mando já de antemão o Explosion, beleza, demos aquele daninho, esse aqui não pegou, toma, esse, toma, ó, já conseguimos bolar, uma situação interessante aqui, velho, a gente fica em cima de alguma coisa, e já era, a patada ficou bem mais interessante agora, ainda tá simples, na minha opinião, dava pra fazer um negócio mais bem pensado quanto a ela aqui, mas, tá legal, cara, deixa eu testar esse Red aqui, que eu não consegui, Ah, tem que segurar o, caraca, é muito forte, toma, esse Red é muito, muito bom, eu não fazia ideia que você tinha que segurar o dedo, pra mim era uma vez só, cara, pra mim era uma vez só, por isso que foi retão daquela vez, A gente sobe aqui, manda vários desses, 242, manda esse aqui agora, e cara, a gente não precisa nem ficar em cima de alguma coisa, dá um guepo, e usa os dois, e já era, mano, a fruta tá muito, muito boa agora, que isso, ficou absurda, qualquer skill, mano, você manda essa, mandou, agora você manda esse aqui, beleza, safe, manda esse aqui, no ar, total no ar, de boaça, Agora sim, cara, agora sim, ela tá interessante, vou aproveitar que tem vários NPCs aqui, e a gente consegue testar o range, deixa eu ver o range desse Explosion, toma, nó, acertou geral, não, não acertou geral, mas foi quase, esse aqui ficou, foi o único que não tomou damage, mas a gente vem aqui, manda isso, acabou, cara, acabou, manda esse aqui também, nossa, essa fruta tá perfeita agora, mano, tá perfeita, quem diria, antigamente, Era ela muito estranha, era muito ruimzinha de utilizar, ela é muito fraca, cara, aos poucos, eles estão conseguindo deixar todas as frutas equilibradas, conseguindo deixar interessante, claro que, a pata não vai ser tão forte como uma fruta lendária, já que essa aqui é uma fruta comum, não é nem incomum, ela é comum, então, exigir muito dela é sacanagem, Mas só com o que tem aqui, a gente consegue ver que ela já tá muito boa, mas ainda mais com esses status que eu tô aqui, o King Legacy nos dá essa oportunidade de colocar uns status absurdos, sendo que, pra ilha em questão, não tá justo, se é que a gente pode dizer assim, então a gente upa muito rápido desse jeito Bom, eu saí da ilha inicial tem poucos dias, a gente foi pra ilha do Bug, que tá mais ou menos ali, depois a gente veio pra cá, e depois a gente veio pra Air Long, eu não tenho certeza de onde eu tenho que ir agora, mas eu tenho uma pequena noção que eu acho que a gente vai pra Barat agora, mano, Barat fica nessa direção, cadê a direção de Barat, mano? Ali, beleza, eu vou fazer apenas uma pausa aqui na Ilha da Marinha, só pra confirmar isso, mas eu tenho certeza que é a próxima ilha, Barat, deixa eu ver, tá? A gente tava aqui no inicial, depois veio pra cá no nível 50, nível 100 pra cá, 180 pra cá, e 250, a ilha do restaurante Barat, então, bora pra lá, cara, nosso próximo objetivo, vamos ver se lá também vai tá safe, vai tá bom pra gente conseguir upar de nível A gente viu que a linha Air Long estava de boa, mas aqui a galera é mais forte, então, se a gente conseguir ter um bom desempenho, é tranquilo A nossa próxima fruta, se eu não me engano, é uma fruta, uma fruta Zoan, eu acho que é a fruta do Leopardo, muito provavelmente, eu não sei a raridade, talvez seja incomum, não sei Eu poderia comprar uma fruta aleatória lá no Gacha com essa grana, mas eu não sei se vale a pena, mano Eita, caraca, o barco veio pra mim? Tá, aqui... não, não é isso aqui que eu quero, mano Aliás, eu tô precisando começar a investir em status points de... como é que eu posso dizer, mano? De estilo de luta, porque ficar sem guepo tá complicado, mano Tá complicado, como é que eu vou subir aqui em cima? Se eu não tenho guepo suficiente? Os caras zoou o guepo, mas não pensou nisso Eu acho que por aqui eu consigo, deixa eu ver, dá um guepo aqui, isso, até dá, até dá, beleza, dá pra burlar aqui a situação Vem aqui, dá um guepo, dá aqui o dash, perfeito Onde que tá o spawn point? Aqui, acho que é aqui, beleza, é aqui mesmo, então Salvou, e bom, a gente tem que enfrentar quem aqui, mano? Eu acho que a gente enfrenta primeiro esse cara Deixa eu ver... não, 350, nossa, esse aqui é o último, na verdade A gente tem que vir desse lado aqui, tem várias NPCs espalhadas, é isso mesmo Nossa, aqui vai dar trabalho, porque tá todo mundo espalhadíssimo, aí ferrou Tá, eu tenho que pegar a quest com esse carinha aqui, provavelmente, isso, 250 A gente tem que derrotar esses quatro treinadores-chefe aqui Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente vem aqui, manda esse, o cooldown não é tão absurdo Então, a gente atraiu, atrai você, beleza, vem pra cá um pouquinho mais Eu acho que a gente consegue puxar esse carinha aqui também Toma, já arranca um damage legal, mano Vai dar trabalho, vai demorar, mas já arranca um damage legal Qual é, qual é, calma aí, irmão, calma aí, calma aí Tá, eles voltaram, então tem que ser dois de cada vez, não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo A gente vem aqui, juntou todo mundo, tome, vamos ver se derrota Nossa, derrotou com mais que facilidade Toma, beleza E, sei lá, toma Ok, derrotamos É, vai dar um trabalho, mas se a gente for de dois em dois Duas skills pra cada, até a gente vai pro outro junto, já deu o cooldown, duas skills pra cada e acabou Não vai ser tão difícil assim, não vai ser tão impossível Eu poderia, se eu quisesse, ficar lá em Erlong por mais tempo Até eu conseguir, numa boa, pegar o level e ficar numa situação mais safe com os NPCs Mas, mano, se eu ficar fazendo isso, vai ficar chato, né Eu fico numa ilha só, mais fácil, durante o tempo que eu quiser Depois eu vou pra outra e acabou Então não compensa Tipo, compensa, mas não é legal Então, eu vou fazer esses desafios aqui Que é o mais recomendado Então a gente pode vir aqui, ó E, sei lá, até mesmo usar aquele baixo que eu peguei A gente manda aqui esse tornado Beleza, ele não atingiu a gente Ok, juntou pra cá Venha, 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 venha A gente manda aqui o shot Manda aqui esse A gente derrota Perfeito Troca pra cá Atrai com isso Atrai esse aqui também com isso Vai juntando geral Juntou Pulou Toma Agora manda esse Tome E já era, é É só pegar a prática É só pegar o jeito Que tá tranquilo Não vai ser tão impossível assim Vai demorar um pouco Mas não vai ser tão impossível Ainda bem que a gente tem O double XP Porque se a gente não tivesse Aí que vocês iam ver A tristeza O sofrimento Que ia demorar demais Ô, louco Eu consegui subir aqui Olha só, velho Que interessante A gente tem Só que pegar o time certinho aqui, né Mas qual que foi o time certinho? Que eu nem sei Eu só simplesmente subi Oxi Calma aí Tá, não foi E agora Não é Ah Calma aí que tem como fazer Um Mano Tem hora que vai Tem hora que não vai Eu não sei, velho Eu não sei Às vezes funciona Ó, beleza O que a gente mandou aqui É Não precisa fazer todo aquele trampo De ir na parte circular ali Mas É meio complicado Eles deveriam pensar nisso Porque Pô A gente não tem guia pro direito Pelo menos subir Pegar a quest Deveria acontecer, né E Deixa eu fazer um teste aqui Com o Sanji Verde, né O Darkleg Vamos ver se eu consigo derrotar ele Nesse estado que eu tô aqui, ó 850 em Power Fruit Defesa em 170 Vou vir aqui Vou mandar o Explosion Mandei Agora a gente manda aqui Eita Ele é complicado Porque ele fica pulando Calma aí Toma, 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 toma Ah, mano Não pegou Porque ele ficou embaixo de mim, cara Aí trollou Mas beleza Se a gente ficar no ar A gente não toma tanto dano Tome É Dá pra derrotar Talvez se a gente ficar aqui em cima Seja mais seguro Porque a gente fica já numa distância Ele não vai acertar a gente Por conta dessa distância E a gente consegue atingir ele numa boa Eu acho A gente tem que subir aqui Pra testar Mas tá difícil Tá difícil o jogo Porque Aí, beleza Tá, já peguei o jeito, eu acho Bom Então vamos lá mais uma vez Manda aqui Mandamos Agora a gente vem e manda desse jeito Beleza Pegou tudo Toma Toma É, dá pra fazer Dá pra ficar de um jeito safe E o Pando derrotando ele aqui na tranquilidade Enfim Bom Esses foram os nossos avanços desse episódio Pegamos aqui mais uma fruta Uma fruta comum Spawna fácil no mapa E eu também tô há muito tempo aqui Então faz sentido E eu espero que vocês tenham gostado E se divertido aqui comigo Comenta aí Quem que tá Seguindo desde o nível 1 Aqui comigo Fazendo o mesmo Projeto Que é o mesmo sistema De ir O Pando Pegando fruta em ordem Se esforçando E tudo mais Quero saber quem que entrou nessa Geralmente sempre tem alguém que entra Foi em Rei Pirata Em busca do Kaido 1 Será que no 2 Também tá acontecendo isso? Comenta aí Valeu Falou E fui